Eu sou Akadi Rui, Capó, e sou gestor, foi nomeado no dia 7 de dezembro, e estamos fazendo um trabalho, né, como é a alternância, tentar melhorar a educação indígena, e levar essa alternância, né, é aprender os Capó a falar português, e, enfim, e também, é, os professores, né, que estão com nós, e batalhando também, e é isso que eu queria dizer um pouco. Obrigado. Obrigado.